Zerei a vida na viola, violando a escuridão, antes tarde do que nunca Desarmei a equação de uma vida longa Mesmo que seja breve, o que eu preciso ouvir? De repente silencia, a mais bela sinfonia, o repente nordestino, a trova no galpão, o trovão de fake news Tudo espera se eu espero o que eu quero ouvir A highway to hell faz a curva e vai pro céu Quando a resposta vem do outro lado alguém Dizendo que está tudo bem No escuro deste quarto, sob um quarto minguante No centro da cidade, sob um sol escaldante, antes tarde do que nunca Tudo espera se eu espero o que eu quero ouvir A highway to hell faz a curva e vai pro céu Quando a resposta vem do outro lado alguém Dizendo que está tudo bem A highway to hell faz a curva e vai pro céu A highway to hell faz a curva e vai pro céu A highway to hell faz a curva e vai pro céu Quando a resposta vem do outro lado alguém Dizendo que está tudo bem Ao meu lado alguém Dizendo que está tudo bem